Muito obrigado Sr. Presidente, muito obrigado Sra. Deputada Helena Roseta. É impossível eu responder alguma pergunta da Sra. Deputada, visto que só eu posso fazer perguntas e a Sra. Deputada responder em matéria de habitação. Sra. Deputada, desde a Assembleia Constituinte, que a habitação é a sua causa. Creio que é mesmo a autora do artigo, a redatora do artigo 65, coautora do artigo 65 da Constituição da República Portuguesa. E como sabe, aquilo pouco que eu sei de habitação, devo aos 7 anos de trabalho em conjunto, que tive o privilégio de ter enquanto partilhámos os nossos mandatos na Câmara Municipal de Lisboa. E se eu vá, o que não me esqueço, é como a participação é absolutamente essencial para a política de habitação. E por isso a Estratégia Nacional não foi aprovada hoje como uma versão definitiva, mas foi aprovada hoje para ir para o debate público. Porque tenho a certeza que com a participação de todos, das autarquias locais, das associações empresariais, das associações de moradores, das diferentes coletividades, das ordens profissionais, nós teremos uma estratégia nacional, que não seja a estratégia deste Governo, mas seja uma estratégia e efetivamente nacional para uma nova geração de políticas de habitação. Como também sei bem, como também sei bem, que para a gestão dos bairros é absolutamente fundamental contar com a participação das respectivas associações. E as associações de moradores não são a bizarria que esteja na Constituição. Muitos que andam só na política nacional pensam isso. Mas aqueles que conhecem bem o terreno do mundo local, dos bairros que existem por esse país fora, e desde logo nesta cidade, não é preciso mais longe, sabem bem a importância como as associações de moradores são fundamentais. São fundamentais nos bairros da Boa Vista, nos bairros de Pado Cruz, nos bairros de 2 de Maio, em tantos e tantos bairros. E quanto mais reconhecimento tiverem, quanto mais responsabilidades tiverem, quanto mais envolvidos, quanto mais envolvidos tiverem na gestão dos seus bairros e do seu edificado, melhores condições nós teremos de ter melhores bairros e melhor edificado. Porque é fundamental a apropriação pelas pessoas, não só da sua habitação, como do seu habitat. A habitação não se esgota na porta de casa. A habitação não se esgota sequer na porta do prédio. A habitação tem a ver com todo o espaço envolvente e com a comunidade de vida que se estabelece em cada bairro. E as associações têm uma função fundamental. E devo-lhe dizer que na estratégia, no documento hoje aprovado no Conselho de Ministros, há pelo menos duas referências fundamentais ao papel central que as associações demoradoras vão ter que ter na construção desta nova geração de políticas de habitação. Sei que isto, Sra. Deputada, se deve muito a si e a aquilo que nos tem ensinado a todos em matéria de política de habitação. Muito obrigado, Sra. Deputada e Lê Nervos. Obrigado, Sr. Primeiro-Ministro.